Pois é, malta do anço, tudo a andar? Estou aqui se sítio da bomba para me pegar a dor. Como vocês já devem ter visto no meu Instagram e nas outras plataformas, vocês no YouTube não me seguem no outro lado, então são os últimos a saber que eu estas coisas de fotos e tal, coloco sempre em mano no Instagram. Então o que é que se está a passar? O meu Campe ainda tem um motorzinho bom, a manar, legal, até agora zero problemas em uma pasada de porrada que é que ele levou no autódromo, zero problemas, mas, e aproveitando que ele ainda está bom, resolvemos guardar o motor, e porquê? Porque o meu patrocinador, a nossa parceria, está a correr super, super bem, da CP Automotive, tudo a correr bem para ambos os lados, eles estão a conseguir os resultados em termos de publicidade que queriam, o investimento está a ter retorno, e é isso que interessa, é bom para mim, é bom para eles, é bom para vocês, temos todos os vídeos e tudo à maneira. A CP Automotive vai estar na descrição, e o que é que acontece? Conseguimos aqui, plafão e investimento para fazer upgrade ao motor do Campe, vocês devem ter visto, eu fiz uns posts à procura de Campe, etc, e íamos dar jard no meu motor. Mas houve aqui uma oportunidade, que é, o Wilson Fico, da PSA Race, vocês já devem conhecer a página dele, se não conhecerem, eu vou deixar na descrição, o homem é muito abruto em PSAs, é dos melhores a preparar PSAs, entrou em contato comigo, e a gente, eu, ele, e o patrocinador, resolvemos, em vez de preparar o meu motor, que eu ia fazer lá no Nelson de RP, e o Nelson está cheio de trabalho, não tem tempo para nada, felizmente, a publicidade que eu lhe tenho feito, tem dado resultados, a malta tem ido lá, fica contente, quem vai lá, leva amigos, ficam contentes, os amigos levam amigos, fica, toda a gente tem ficado contente, e o homem está à pinha. E estava, ia ser muito difícil, conseguir preparar o meu motor, e ainda bem, que surgiu esta parceria, com a PSA Race, e com o Wilson Fico, que ele diz, que, malta, eu vou-vos fazer o motor, à maneira, e depois vou-vos revelar, as specs do motor, mas, a título de, de início de conversa, e de início de projeto, vá, o Wilson vai fazer, já está a fazer, um motorzinho, à maneira, para o saxo, do poder, não vai oferecer nada de bruto, não vai ser um cup, com 200 cavalos, mas, vai ser um upgradezinho, porreiro, para podermos usar em pista, e ter um bocadinho mais, de performance, eu ainda vou continuar, com o tema do carro, todo montado, tudo à maneira, porque o tema é esse, não vou tirar ainda bancos, nada, ainda, o que se vê, mas, por enquanto, vamos, vamos andar assim, enquanto o motor está a fazer, o Nelson, de RP, já tirou, o meu motor, para fora, já tirou tudo, e o que é que temos aqui, temos aqui, a caixa de velocidades, que, ainda, não sei se conseguem ver, conseguem, acho que conseguem, que ainda está boa, também ainda está boa, mas, vocês, nos últimos vídeos, já tem, já ouviram, ela arranhar a terceira, às vezes, quarta, resumindo, deve ser, que é os sincronizadores, e as anilhas, e já deve dar tudo, a cabeçada, umas coisas com as outras, eu falei, com o, Gonçalo, da 431 Motorsport, e ele disse, puto, estamos aqui no apoio, o Gonçalo, também, nunca me deixou ficar mal, eu também acho, nunca o deixei ficar ele mal, é um rapaz, impecável, trabalha muito bem, a amizadeu-me para a Brahma, é longe, para a cacete, da minha casa, e ele disse, puto, traz cá a caixa, eu abro-te a caixa, vejo o que aquela precisa, esperemos, não precise, da reparação geral, e total, e mais alguma coisa, mas seja o que for, o Gonçalo, o Gonçalo comprometeu-se, e vai ser ele, a reparar, a caixa de, ei, eu sólei, efeito de sólei, vai ser ele, é também, pô, eu de manhã, fico todo, fico de comédia, da moca, isto, são agora, 7h20 da manhã, estou maluco, como eu estava a dizer, estou todo queimado, como eu estava a dizer, o Gonçalo, vai fazer a reparação, da caixa, e, já está aqui, a caixinha, eu agora, vou trabalhar, depois, sensivelmente, a hora do almoço, vou levar a caixa, não sei se vou conseguir filmar, deixar lá a caixa, e falar um pouco, com o Gonçalo, porque eu é sempre na correria, que eu não sou autor, eu sou administrativo, e faço em vídeos, mas pronto, fica aqui só, e esse é ultrapassado, uma carreira, que não é direito, mas não pode andar a filmar, o que é isto, é pá, é, enfim, é só para vocês ficarem a saber, o que é que se está a passar no campo, já sabem, motor fora, outro lá para dentro, caixa fora, vai ser reparada, entretanto, eu vou vos dizer, qual vai ser o upgrade, no motor do campo, no motor novo, que o Wilson está a fazer, vamos fazer, testes de potência, quando o motor tiver, pronto, o Wilson vai enviar o motor, o Nelson da DRP, vai montá-lo, quando for para afinar, o Wilson vem cá, para ajustar, as camas, vá, vou-vos já dizer que tem camas, vai levar camas, para ficar tudo nos pontos, está malta, vai, fiquem bem, se eu conseguir filmar alguma coisa, no Gonçalo, filme e deixo, no fim do vídeo, já a seguir, se eu não conseguir, fica só assim, vai, subscrevam, partilhem, na descrição, vai estar as redes sociais, desta malta toda, do meu patrocinador, CP Automotive, da PSA Race, e claro, do Gonçalo, da 431 Motorsport, do Nelson, da DRP Performance, que, tanta gente, tanta gente, a trabalhar no Cup, e juntos somos mais fortes, curto isto, é bom para toda a gente, consigo publicitar, todas as casas, e todas são boas, todas são boas, vai, fiquem bem, um grande abraço, e um grande acaaixo, braço, 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 hehehe,